Dizem que mineiro não perde o trem e nesta sexta-feira muita gente acordou cedo. São seis e meia da manhã e a estação central já está lotada por causa do trem que parte em uma hora. A falta de costume com esse meio de transporte que quase desapareceu do país deixa muita gente confusa. Localizou qual que é o vagão? Ah, ainda não. Tô tentando aquilo. Tô tentando, minha filha. Famílias inteiras, os filhos e os amigos dos filhos. Gente de todas as idades. Já no embarque, a viagem se revela para todos os gostos. Na véspera do carnaval, a lotação é quase completa. Cerca de 3.800 passageiros que, em vez do tumulto dos aeroportos e do perigo da estrada que liga Belo Horizonte à Vitória, preferiram a tradicional viagem sobre os trilhos. Aos poucos, a paisagem urbana da capital mineira dá lugar às montanhas, rios e túneis. Eliane registra tudo com o celular. A pequena Vitória, pela primeira vez, viaja de trem e vai conhecer a cidade com seu nome. Desde criança que eu viajo para Vitória, na realidade. E agora tô levando ela pra experimentar também, pra ver se ela gosta, se ela entra no ritmo. Para quem faz todo o percurso entre as duas capitais, 13 horas de viagem correspondem também a várias refeições e cafezinhos. Para se ter uma ideia, em apenas um trecho, são consumidos cerca de 18 quilos de pó de café e de açúcar. E tudo é preparado aqui mesmo, no restaurante de bordo. Sanduíches, salgados, refrigerantes. Ainda a comodidade das guloseimas que percorrem cada um dos 17 vagões. Desde cedo, os funcionários anotam o pedido para o almoço, que será servido às 11h30 da manhã. Carne ensopada de boi e frango assado. No balanço gostoso do trem, cada um arruma um jeito de matar o tempo. Sueli, que encontramos na estação, não sossega entre os vagões. Todo mundo dividido. Cada hora eu tenho que ir lá e voltar nos vagões, senão não tem jeito. Há quem prefira ver a paisagem, ouvir música e até mesmo uma boa leitura. A estrada deve estar um caos, né? Meu filho foi de ônibus. Eu já comprei meu passagem, recebei muito tempo. Ele não achou mais.